Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Carioca rodando em Fortaleza, primeiro dia, logo depois da vinheta Carioca rodando em Fortaleza, primeiro dia, é né? Como alguns sabem, eu sou carioca, sou do estado do Rio, moro no Rio e rodo pelo Rio E eu estou tirando férias de 30 dias aqui em Fortaleza e tirei uma semana para rodar aqui E ontem foi meu primeiro dia, né? Eu estou rodando nos mesmos moldes que eu rodo no Rio de Janeiro Só no voucher, não estou pegando corrida em dinheiro, né? Não estou pegando e meu aplicativo está configurado para só corridas em cartão Ontem eu comecei, era 14 horas, quando foi 14 e 9, 14 e 11, por aí Eu peguei a minha primeira corrida, né? Eu estou aqui na região bem do centro de Fortaleza, né? Eu estou hospedado aqui no Meireles E eu fui lá, eu liguei o aplicativo só lá na Praça do Ferreira Que ali é bem no núcleo, bem no centro mesmo E fui indo, né? Rodei até 11 e meia mais ou menos da noite Vamos lá, quais são as diferenças que eu notei? Eu reparei que os passageiros aqui são bem mais calmos, né? Os passageiros do Rio são muito... Acho que meio estressados, eles gostam muito de pressa Estão sempre com pressa, né? Pô, tem como ir por algum caminho e tal Passageiro aqui entra calado Tu vai fazendo o itinerário ali pelo navegador Eles não falam nada, pelo menos os passageiros Ontem eu fiz 21 corridas, né? Não falaram nada Estou assim, me guiando por onde está dando dinâmico, né? Ontem com certeza ainda não fiz um boom, né? Do que pode... Do que eu posso fazer aqui em Fortaleza Ontem eu rodei de 2 da tarde Eu iria rodar até meia-noite Mas quando deu 10 e pouca já caiu muito a chamada Eu já fui me direcionando pra onde eu estou hospedado Ainda peguei, eu acho que duas corridas Eu fiz 209 reais em 9 horas e pouca online, né? Eu ia fazer 10 horas, queria até meia-noite Mas aí foi parando de tocar Eu já percebi alguns lugares que dá corridas mais longas Ali na Austin Soares Eu peguei duas corridas ali E foram corridas longas Outra coisa que eu reparei também São os motoristas, né? Aqui de Fortaleza Todo mundo respeita a sinalização, né? Ninguém avança a sinal nem quando dá 10 horas da noite pra lá, né? Rio de Janeiro é loucura, filho O cara marcar, o cara avança a sinal, fecha o outro Aqui os motoristas são mais educados, né? Outra coisa que eu reparei aqui As quilometrais mesmo sendo curtas, né? Pra Rio de Janeiro 10, 15 quilômetros é curto É uma distância curta, né? Só que tu demora a chegar Porque eu vejo que aqui tem muito sinal, né? E o limite de velocidade aqui É 60, 40, 60 No Rio de Janeiro tem vias que é 90, 100 Né? 80 é normal Até dentro de cidade é 70 Por aqui é 40, 60 Nossa Isso que eu acho que não dá pra se deslocar rápido, né? 10, 15 quilômetros leva meia hora, 40 minutos Deixei isso aí bem diferente, né? Outra coisa As tarifas aqui são mais baratas A tarifa mínima no Rio é 7,50 Aqui é 6,30 Eu peguei uma corrida e quando eu vi 6,30 O que é isso? Só isso Aí cai 5 e pouco, né? Eu, caramba Lá no Rio é 7,50, né? Que no final isso dá uma diferença, né? É isso Esse foi o meu primeiro dia Eu vou falando ao longo da semana Como que tá sendo E na domingo Eu encerro a semana Na segunda eu vou postar o vídeo De quanto eu faturei na semana toda, né? Eu tô rodando no Mobi Eu aluguei o Mobi Né? Depois eu falo como que tá sendo esse carro Se eu gostei, se eu não gostei Já tem umas diferenças Pro Kwid Que é da mesma categoria, né? Mas eu vou falar isso nos próximos vídeos É isso aí, gente Tamo junto Fique com Deus Tá gostando do canal? Se inscreva Gostou desse vídeo? Dá um like E não quer perder nenhum vídeo E eu posto vídeos diários É só clicar na notificação Que é o sininho Tamo junto Fica com Deus E vambora rodar, galera